Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento Olá, no oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches e Restaurar E Max Min Club Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes Manchetes Vem aí a Copa Regional de Futebol Estamos recebendo no nosso estúdio O professor de Educação Física Técnico Marcelo Fernandes O Marcelinho, vamos bater um papo com ele E você vai ficar sabendo tudo Sobre essa competição Que promete recorde de participantes E mais Cruzeiro completa 98 anos E a torcida Montes Clarense Realiza missa Na Igreja São Judas Nós fomos lá E você vai conferir tudo aqui No nosso Momento Esportivo Vamos bater um papo com Neto do Cruzeiro E com o garoto de Montes Claros Que está jogando lá na capital Montes Claros Amanhã triste Morreu O desportista O teatrólogo Moacir Vai ficar sabendo mais detalhes Aqui no nosso Momento Esportivo Te maravilha Faça cirurgia E você concede detalhes Aqui no nosso Momento Esportivo Essas e outras notícias Agora Abrimos o programa hoje Com pesar Comunicar o falecimento Do Moacir Aquele rapaz que andava na cidade De roupas coloridas Rosa, amarela Foi meu amigo de muitos anos Fizendo muitas viagens Já praticou esportes Eu chamava de Moacir Cochão Ele já foi gerente de uma loja De esportes Montes Claros Faleceu Nessa última quarta-feira O velório está sendo Lá na funerária A velar Deus te deu um bom lugar Viu Moacir Muita alegria Se trouxe para as pessoas De Montes Claros E onde foi lá no céu Deus vai te dar um bom lugar Estamos recebendo agora O craque Das quadras E agora Como coordenador Da Copa Regional de Futebol Agora Não mais um ano Meu amigo Marcelinho Conhecido Marcelinho Pastor Seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo Pesas vezes agradecer Pela oportunidade Do espaço Como você sempre fala O espaço novo Do nosso esporte Obrigado É uma satisfação Sempre estar aqui Conversando com você Muito obrigado Marcelinho Está abrindo o nosso programa De 2019 Esse programa aqui Esse ano Completa 10 anos Você Torcedor Desportista Muito obrigado Por receber na sua casa No seu celular No seu tablet No seu notebook E muito obrigado Vocês têm me ajudado Para a gente ficar 10 anos ininterrupto E uma grande festa Nós estamos preparando Para comemorar Junto com a Karine Lessa Com o Maximin Com o Neguinhos Lancho Com toda a equipe Aqui da emissora Vamos fazer a grande festa Mas ele já está convidado Descendo o programa Com certeza Vamos participar Porque 10 anos São merecidos A gente sabe O quanto é difícil Fazer esporte local Não é fácil E a gente só tem A agradecer Pelo esse espaço Preparando Para a Copa Para a gente conversar Para a gente conversar Para a gente formalizar O regulamento Desse ano Para a gente acertar As datas E tudo Quais as cidades Vocês já convidaram Que já confirmaram Que vão participar Do arbitral Bom Isso A gente tem muita cidade Já interessada Cidade Já na Uba Já confirmou Que não estava No ano passado Equipe de Ana Uba Tem equipe de Buritizeiro Também Que está se pompou Na reunião Foram as equipes Que já participam Há muito tempo As equipes de Londres De Januária De São João da Ponte Também Que sempre participou Com a gente Aqui também Queremos também Vamos ver se o Ateneu Também entra Pois é Estão sabendo O Ateneu está querendo Colocar uma equipe Sub-20 É verdade Você que está lá Agora também Sim A gente não vai fazer Esforço para entrar Porque assim É bom Para o futebol local Também Há quanto tempo Nós não temos Já que o Cacimiro disputa Não temos uma partida Oficial entre Cacimiro E Ateneu Um classe regional Um classe regional Então assim A gente não vai medir Esforço Para que tanto Ateneu Como Cacimiro Também participo Esse ano Pode ter mais de um time Daqui né Pode Quantos quiser É interessante Estou vendo aqui Manda um abraço Para a Zolinha Que também participou Com você lá Eu estou vendo aqui Tem cidade interessada Mato Verde Espinosa Monte Azul Retiro Rio Pardo Buritizeiro Pirapora Brasília de Minas Francisco Sá Janaúba E Porteirinha Essa é a cidade Que vocês estenderam o convite Sim Essas cidades São que estão interessadas Em participar E a gente quer formatar O maior número de cidades possível Para fazer uma Copa Cada vez mais forte Também tem uma novidade Que eu preciso falar A gente Desse ano A gente montou A associação Que é a associação Dos clubes Norte Mineiro Justamente Para isso Tanto para fortalecer O futebol regional Tanto para banquear recursos Porque hoje está muito difícil E fazer futebol sem recursos É muito difícil Então a ideia de criar essa associação Foi para ter um vínculo Com o clube A cidade participante E também para fomentar Essa ideia de patrocínio Nessas coisas Todas Ela é uma cidade filantrópica Sim Lucrativa Com registro em cartório Sim Então agora ela pode receber recursos Das prefeituras Que quiseram doar Recurso do fundo de participação Sim Dos empresários E de pessoas físicas também Que podem doar até 5% Sim E tem um tempo De cadastro Com toda Mas já está alta Já também É assim Como a gente trabalha muito Com prefeitura Então às vezes Prefeitura pede muita nota Pede muita coisa Até para isso também serve Você pede até patrocínio Porque não tem nota Então tem que ficar pedindo Para os outros Arrumar Ou então tem que pagar Porcentagem do bolso Que é igual ano passado A gente teve Mas Quem que é o presidente? Já tem presidente? Tem diretoria? O presidente é Zolinha É Zolinha Zolinha infelizmente Estava de feiras Começou a trabalhar essa semana Não pôde comparecer aqui Mas parabéns Zolinha Inclusive foi ele que puxou Isso aí Sim Sempre Zolinha Sempre também Lua Tem que ser lembrado Também o Adriano Canoveu Lá de ontem Que foram os primeiros Idealizadores da Copa Começou a Copa Há 3 anos atrás Com 4 equipes apenas E hoje a gente está indo Para a quarta Uma expectativa De 18 a 20 equipes Marcelinho A gente vê As cidades hoje Do interior Do norte de Minas Com boa estrutura Tipo Januária Janaúba Jáíba Pirapora Agora está vindo Boletizeiro Quem for para a final Alguém tinha reivindicado Que a final fosse uma cidade De melhor estrutura Como o Montes Claro Mas Janaúba também Não perde nada Por estádio Bocaíba também não perde nada Você já tem uns bolsos Como vai ser Se a final vai ser aqui Ou vai ser na equipe De melhor campanha Ou vai discutir É o arbitral Vai ser para decidir isso Mas assim Como o ano passado A gente teve uma repercussão boa A final lá em Jaiba Para você ter ideia A final em Jaiba O ano passado Teve 4 mil pessoas Dentro do campo Cizeram uma estrutura Muito boa lá E é a valorização Acho que vai mais Do que aqui Se fosse aqui O público é bem maior Porque também a valorização Igual a cidade joga lá Queira ou não As prefeituras inversas Então acho que Não tem o porquê Trazer um final para cá Mas isso A gente vai discutir o arbitral E assim A gente ficou muito feliz Com a final De organização Tanto em Januário Porque o time de Pela de Maridá Não tinha iluminação No estádio Regularmente previa Mas tanto em Januário Como em Jaiba Foram muito bem organizadas As duas finais Assim Um público excelente E a gente Acho que vai manter Para as finais na cidade Porque acho que A valorização De quem participou O arbitral é quando? Dia 18 Aqui em Montes Claros Isso Às 19 horas A nascer do Cacimilho Tá certo Olha Antes de encerrar Comunicar que Nosso amigo Tim Maravilha Que nós puxamos a campanha Aqui junto com a cidade inteira Está internado Está passando por cirurgia Internou na última Quarta-feira E a cirurgia Será na quinta-feira Hoje Às 11 horas da manhã Já passou por cirurgia Já Então Torcer e rezar Para que dê tudo bem Ele está com o comportamento No esôfago E vocês viram de imagem Aí a gente fez uma visita dele Agora na última quarta-feira E Deus te ilumine Viu Tim? Ilumine os médicos Para que a cirurgia Tenha ocorrido normal E você volte a fazer O que você gosta Que é trabalhar com futebol Com a criançada E com o adulto San Diego Que é a sua cara Né Marcelino? É assim E de adeus Para abençoar Essa cirurgia dele É assim Pessoas igual Tim Que fazem o meu esporte É verdade Às vezes a gente vê muito O atendimento Alguma coisa Mas pessoas como Tim Lá no E entre outros Que fazem esses trabalhos Né Câmara Né Bairro Acho que essas pessoas Deveriam ter Ser até mais valorizadas Esse é que é o próprio Acabou o nosso bloco Marcelinho Olha Deus te ilumine Boa sorte Leva um abraço Para a galera Porque no próximo A gente vai ver A comemoração Dos 98 anos do Cruzeiro Em Missa Lá na Igreja São Júlio Eu que agradeço Mais essa oportunidade Que você me deu E Deus abençoe Esse ano De 2019 Para todo mundo Tanto para você Como para quem está Assistindo a gente Tá certo Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta